Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo E galera, dessa vez eu fui dar meu primeiro rolê de XJ6 Só para conhecer a moto Essa XJ que eu fui dar a primeira volta É uma XJ6 2012 Vou estar deixando umas fotos aí passar para vocês verem Ano 2012 Ela é modelo cinza E com as rodas azuis, os detalhes azuis A moto bonita, cara E eu fui dar o rolê de noite Depois que tinha saído da faculdade com o cara lá O Maico, que é o irmão do Maico Que tem uma XJ Ele emprestou para o Maico dar uma volta lá Nós fomos dar uma volta Ela está com o escape 4 em 1 direto Está direto Ela tem ponteira, mas ela está direto Não tem malha, nada dentro Está direto Inclusive está vendo nessa foto aí Que está aparecendo agora E a gente foi lá dar uma volta Espero que vocês gostem Vai ter no final do vídeo Depois desse que a gente está dando o rolê Vai ter o vídeo de cortando o giro com ela Que o irmão do Maico gravou para nós E o vídeo ficou um pouquinho tremido Porque nós não tínhamos suporte Para colocar no capacete Então eu gravei do ombro assim Do Maico lá Eu gravei do ombro assim do ladinho Mas ficou bom até O ronco dela dá a escutar bem Espero que vocês gostem Deixe o like no vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima Valeu, falou, fui! Tá filmando? Dá uma cortada Não corta? De giro Aqui no centro eu acho que não dá Top, top, top Tá com o tanque cheio, não? Não Acho que eu moiei tudo na minha causa Quer segurar atrás? O banco estava moeado, amigo Quer segurar atrás? Aqui eu acho que é melhor Para mim filmar é melhor No Seis 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 Eu nem olhei o escape dela que marca que é É top a motocicleta E tá tudo sinaleiro fechado Foda Ah, já colocou em slider E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL